O que é que é que é que é o Bolsonaro? O que é que é que é que é o Bolsonaro? O que é que é que é o Bolsonaro? O que é que é que é o Bolsonaro? O que é que é que é o Bolsonaro? O que é que é que é o Bolsonaro? O que é que é que é o Bolsonaro? O que é que é que é o Bolsonaro? O que é que é que é o Bolsonaro? O 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 Bolsonaro vai recepcionar carinhosamente? 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 Márcio ao lado de sua esposa Carla Correia, nossa próxima primeira dama Muito obrigado pelo carinho Seja bem-vindo, Bolsonaro Márcio Correia É o nosso próximo prefeito Dia 27 de outubro, Anápolis, tem jeito É Márcio, prefeito É 22, é 22 Olha o 22 É 22, é 22 É 22 Márcio Correia, nossa primeira dama Vamos lá, Viu, bora lá Minha mapa 1,22 Bora, Viu, bora, Viu É 22, é 22 O Márcio Correia, nossa primeira dama Está sendo também O nosso vice-doutor, o Pobre Social E o Pinto do Brasil Jair Messias Bolsonaro O Will D. de Moraes, o nosso senador Também por um livro, obrigado pela presença Avisa todo mundo que não faltou Avisa uma cidade que aqui Todo mundo é 22 É 22, é 22 É 22 Avisa todo mundo que não faltou Avisa todo mundo que não faltou Agradecemos também O Márcio Correia, nossa primeira dama A cidade está aqui, o ex-presidente Brasil está aqui, a cidade vem aqui, olha o Brasil Unity! É vinte e dois O meu voto é vinte e dois O meu voto é vinte e dois Avisa todo mundo que o meu voto Avisa todo mundo na cidade Que o meu voto é vinte e dois O meu voto é vinte e dois O meu voto é vinte e dois O VOTA VOTA E CONFIR 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 O VOTA 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 E CONFIR Que o meu voto é mentindo